Ai, ela jogou Mastery pra ela mesmo, cara Não, não fui eu Aí que você se engana, esse paspalho desse dingue Estourou o bagulho e me jogou lá dentro, pô Meu da nossa senhora Meu Deus, meu flash voltou um segundo depois Ai, meu Deus É o infiltrado, pô, é o infiltrado, não tem jeito, pô É o infiltrado, é o tampago Eu olhei ele e fiquei tipo, ué, por que que ele pulou, cara? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus